Essa aqui é uma das balas mais às vezes do mundo e vou dar ela pra minha avó e eu vou falar pra ela que ela tem que falar bem dessa bala, que é uma propaganda. Vó, experimenta essa bala que eu comprei. Tipo assim, é uma bala muito boa. É bala boa? É boa. Não tem pimenta aqui dentro, não? Não, vó, para que esse trem de trollagem tem tempo já. Só a balinha que era pra você experimentar, que o pessoal tava pedindo muito pra experimentar. Nossa, amor de Deus. É muito aceso. É pior do que minhas pastilhas pra garganta. A bala não é boa, vó? É. É gostosa, né? Vou continuar a chupar que é bom pra minha garganta.